Hoje, 8 de maio, corra para a loja! CBN, Café com Política. 10h40, Bruno Silva chegando aqui para o nosso cafezinho. Bom dia, Bruno. Olá, muito bom dia, Sandra. Muito bom dia, Guilherme. Bom dia, todos os nossos queridos ouvintes. Hoje temos sessão da Câmara, né, Bruno? Já estava dando uma olhada aqui de novo. Algumas honrarias colocadas ali com urgência. Mas também tem algumas coisas aqui, algumas propostas diferentes, digamos assim. Por exemplo, tem algumas do vereador Marcelo Silva. Uma delas é de instituir o Dia em Memória das Vítimas do Massacre de 7 de Outubro em Israel, né? Que aconteceu no ano passado, diante daqueles ataques que aconteceram a Israel, gerando todo esse conflito que a gente tem nesse momento. Também temos aqui uma proposta, outra proposta dele. De instituir o Dia Municipal contra o Fascismo e o Antissemitismo. E também uma outra proposta aqui. Essa aqui é outro assunto, daqui a pouco eu falo. Mas sobre essas duas propostas, Bruno, você acha que isso contribui de alguma forma para realmente essa data, essas questões serem tratadas no âmbito municipal de alguma forma? Seja em escolas ou acabam sendo apenas lembranças? Muitas das vezes, né, Guilherme, acaba sendo muito mais uma sinalização política por parte do parlamentar que quer sinalizar para suas bases, para seus eleitores, para aqueles que de alguma forma acompanham ou apoiam, certo posicionamento, né? Agora, chama atenção de alguma forma essa, vamos dizer assim, essa agenda muito mais ideológica de algum modo do que qualquer outra questão quando a gente pensa no Legislativo Municipal. Veja, sempre foi muito reticente, assim, nos comentários, de maneira geral, em relação ao posicionamento dos vereadores. Por quê? Porque, claro, são sujeitos políticos, como eu, você, Sandra, quem está do outro lado, pode ter suas preferências, pode manifestar suas preferências, pode apresentá-las de diferentes formas, fazer defesas, né, nos espaços de debate. Mas, às vezes, eu acho que descaracteriza um pouco o espaço do parlamento em si e o arco de responsabilidades que o Legislativo tem, né? Veja, não que o parlamentar não possa manifestar o seu apreço por uma figura política e o desapreço por outra, não que ele não possa se posicionar quanto aos temas, possa seguir alinhamentos partidários de outros níveis, isso faz parte do jogo da política. Mas, eu penso assim, há tantos temas de interesse local específicos que devem ser levados adiante, que devem ser debatidos, que merecem destaque, inclusive, no espaço da tribuna, né, ali por parte do parlamentar, por parte da construção do seu gabinete, né, das propostas que ele está levando, que, às vezes, a gente acaba acompanhando a sessão e isso gera até um certo desestímulo, porque, vamos pensar em termos práticos, né, do impacto dessa ação toda. Você criar um dia para alguma coisa, ele só faz sentido se ele vier acompanhado de uma ação educacional, se ele vier acompanhado de algum tipo de campanha específica, de convidar pessoas que vão, de alguma forma, qualificar o debate sobre esse assunto, ou trazer, até mesmo, as pessoas do município, né, que tenham sido alvos de algum problema ou que inspiram ali a solução de muitos desses problemas, para o debate público, porque, senão, fica aquela coisa muito mais para dizer, olha, marquei meu posicionamento, marquei a minha presença, fiz um projeto, fiz algo nesse sentido, está aí, está feito. E que o impacto prático é quase nenhum, né, Guilherme? Então, eu acho que deveria ser um pouco mais criterioso, pensando até em qualidade do debate público dentro do âmbito do legislativo, né? O que a gente vê por aí de sessão, e eu tenho o hábito, né, de acompanhar as sessões em vários municípios esparramados aí, o que a gente vê, às vezes, de debates que são conduzidos para lugar algum, né, e que mais parece uma discussão que deveria estar presente numa Câmara dos Deputados, né, numa Assembleia Legislativa Estadual, e que acabam abrangendo aí boa parte do debate no município, descaracterizando, na minha visão, né, o espaço que poderia estar sendo melhor utilizado para debater problemas da cidade, né? E ainda falando de outra proposta aqui que está na pauta, né, o Edivaldo Cabelo do PL, que foca muito nessa, nos companheiros de profissão ali, de cabeleireiros, ele tem uma proposta aqui da divulgação incentivo do Salão Parceiro, que é uma lei federal, Lei Federal do Salão Parceiro, que regulariza a contratação por parte dos salões de profissionais, como cabeleireiros, esteticistas, barbeiros, depiladores, enfim, ele está com essa proposta de trazer, né, à tona essa lei federal, instituir uma campanha de incentivo ao Salão Parceiro, vai ser votada em segunda discussão hoje, então é mais um aceno aí para a base dele, né? Ah, mas um aceno, né? Mas nesse caso, um aceno que perceba, né, Guilherme? Aí você tem um impacto político, você tem uma base que às vezes espera justamente de alguma forma, uma resposta na forma de legislação, então isso se justifica porque tem um impacto, né, no município como um todo, de algum modo. Então, acho que é legítimo do jogo e se os vereadores coletivamente entendem que essa é uma saída razoável, aí eles aprovam o projeto, né? Então, é diferente de, por exemplo, sei lá, né, eu propor uma discussão, um debate, né, que não vai trazer qualquer tipo de implicação direto para o município como um todo. O Bruno, queria também aproveitar para trazer aqui a informação do protocolo clínico estadual aprovado e publicado no Diário Oficial do Estado para o tratamento, né, de algumas doenças como epilepsia, também para quem tem esclerose, utilizando o canabidiol, matemática, né, que está em evidência em diferentes esferas, inclusive também aqui em Campinas, tem um parecer já favorável de uma das comissões da Câmara, né, de Constituição e Legalidade, a respeito de instituir em Campinas um programa municipal de uso de canábis para fins medicinais. Temo importante também, né, porque se a gente está falando de avanços no que diz respeito a dimensão médica e que você pode incluir esse produto também para tratamentos, para formulação de remédios, terapêuticas, enfim, acho que é muito bem-vindo, né, Sandra? O problema é que às vezes esse é um debate que ele é muito contaminado também pelo senso comum, senso comum em sentido, né, ah, olha lá, já está falando em questão de drogas, né, de canábis, enfim. Então, você tem que superar o preconceito, se você superar o preconceito e entender realmente qual é a aplicação, qual é a finalidade, o que está sendo regulamentado, né, aí a coisa faz muito mais sentido. O problema, novamente, é que esse debate político, às vezes, que é feito principalmente via redes sociais, acaba se tornando um debate muito rasteiro, né, onde preconceitos se afloram, né, as pessoas ali não, às vezes, perdem a dimensão de uma razoabilidade na maneira de se portar, dialogar, de pensar a questão como um todo. Então, acho que se há, primeiro, uma segurança para poder utilizar a substância nessa forma específica de medicamento, que bom que o município pode gerenciar, pode pensar um programa. E, aliás, tem muitas cidades que têm encaminhado nesse sentido também, viu, Sandra? Tem legislações parecidas em outros municípios esparramados aí pelo interior do estado de São Paulo como um todo. E fazer um registro aqui, Bruno, morreu aos 74 anos o Antônio Mentor, que estava tratando um câncer, ele é um político conhecido muito em Americana, né, foi vereador por alguns mandatos lá, também foi deputado estadual, foi um dos fundadores do PT e, então, faleceu em decorrência de um câncer, a gente lamenta aqui, e nossa solidariedade à família. Então, registro aqui do Antônio Mentor, que faleceu 74 anos. Ah, perfeito, né, fica os nossos sentimentos à família aí, né, lutada também. Político muito conhecido, como você já pontuou, né, Guilherme, na região de Americana também, vários projetos para a região, uma atuação mais incisiva ali naquela região e também deu a sua contribuição aí no âmbito da Assembleia Legislativa Estadual de São Paulo. Tá certo, o Burante volta amanhã com Café com Política. Até lá, uma boa quarta-feira para você. Combinado, querido. Um grande abraço para você, um abraço para a Sandra, para os nossos ouvintes também. Amanhã, mais um cafezinho, mais uma prosa de política. Valeu! Um grande abraço para você.